Ai, toma! Ai, toma! Ai, toma! Ai, toma! Ai, toma! Ai, toma! E, toma! E, toma! Toma! E, toma! Olha na câmera. Dança pra lá. Dança pra lá. Ah, deu no gui-lama. Apenas no Guindaba, pô! Ferreira para mim, como é que é? Eles dançam muito bem toma toma toma. Você sabe, essa aqui é a cálcula. Então, com que então... Vocês sabem muito. É, vocês sabem muito, essa aqui é a placa. Eu tenho uma dica pra buscar, mas vamos sentar aqui, explicar com a mesma forma. Vamos, vamos, vamos.